Dos 72 colégios estaduais pertencentes aos 15 municípios da micro região de Pato Branco, em torno de 80% retornaram com atividades presenciais. Os dados são do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. São instituições de ensino que seguem também com aulas remotas e disponibilizando materiais impressos. Há três sistemas, o sistema de aula remoto, o sistema de aula presencial e as atividades impressas. Depende da condição do aluno também ou o querer das famílias. Se o aluno quiser continuar no sistema remoto, pode. Nós temos alguns municípios que fizeram retorno presencial e estão trabalhando nas três modalidades. Presencial, online e remoto. E tem dado muito certo. E a área explica que em Pato Branco atividades presenciais retornaram em três instituições de ensino. Voltou o Colégio da Polícia Militar, o Colégio Estadual Rui Barbosa e o Colégio Estadual Premim com o curso de Enfermagem e as aulas práticas. Diretores de Colégios Estaduais de Pato Branco e também de Vitorino foram notificados pelo Ministério Público de Pato Branco para uma reunião na próxima sexta-feira pela manhã para a organização do cronograma de retorno às aulas presenciais. O Pato Branco tem uma demanda muito grande de alunos, na qual os pais querem tanto a modalidade presencial quanto a modalidade remota e atividades impressas. E o atendimento realmente é preocupante. A gente pensa realmente na condição do aluno. O pai tem essa responsabilidade tanto de querer o presencial quanto o remoto, as atividades impressas. E a gente tem trabalhado muito para o retorno. Desde o dia 10 de maio, o Núcleo Regional de Educação vem fazendo reuniões para acontecer esse retorno. E agora o Ministério Público fará uma reunião na sexta-feira com as escolas, às 9h30 da manhã, realmente para organizar esse cronograma das aulas com todas as turmas do ensino regular. Tchau, tchau.